Coloca a sirene na polícia, porque um homem ainda não identificado, segundo o IML, a nossa equipe de reportagem entrou em contato agora há pouco com o IML, o corpo ainda não foi identificado, o homem foi localizado ali próximo ao DETRAN, às margens da TO222, no final da tarde da última quarta-feira. O que chama a atenção é que pessoas que passaram lá no local relataram que este homem estaria sentado durante a tarde ali no sol quente, próximo ao local onde ele foi localizado e no final da tarde já a polícia foi acionada porque ele não estava mais respirando, ou seja, sem vida, roda aqui, pau na máquina. Um homem não identificado foi encontrado morto no final da tarde desta quarta-feira próximo ao DETRAN, no Setocamargo, em Araguaína. Segundo informações colhidas no local, o corpo não apresentava nenhum sinal de violência. Ao ser encontrado, o cadáver estava com o abdômen para cima e as costas voltadas para o chão. O homem usava apenas um short. Segundo relatos, ele teria sido visto durante a tarde no mesmo local com vida. Agentes da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa foram até o local para acompanhar o ocorrido. Devido ao homem não possuir documentos, ele não foi identificado. Após a perícia, o corpo foi recolhido e encaminhado para o IML da cidade. Olha, aproximadamente uns 50 minutos a uma hora, a nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Araguaína. E segundo eles, ainda nenhum parente, ninguém teria procurado o IML para reconhecer o corpo. Este homem foi visto por volta das 14 horas, 15 horas, ali próximo do local onde ele foi localizado, no sol quente, sentado. Uma outra testemunha relatou que logo depois, em outro momento, viu ele deitado no sol quente. E o que chama a atenção é que no local há marcas, ali como se ele fosse arrastado para baixo da árvore, para ficar ali na sombra. Acredito que alguém ajudou ele ficar. O que chama também a atenção é que nenhuma lesão, nenhuma perfuração, nem um sintoma, ou seja, nenhuma característica de violência foi localizada no corpo da vítima. É claro que a perícia foi realizada no local e, segundo o perito, nada foi localizado, o que chama a atenção, sem documentação. E agora segue aí uma identificação mais profunda para identificar a vítima. Claro que você que tem um parente que está sumido, o homem, ele aparentemente seja um homem que use o cabelo um pouco grande, assim um pouco cabeludo, ele tem aí aproximadamente, acredito que seus 30 a 35 anos de idade, aparentemente jovem, ele está, aí o corpo está no IML da cidade de Araguaína. É claro que a nossa equipe de reportagem vai acompanhar, né, para saber se realmente quem é esse, de quem é esse corpo que foi localizado em nossa cidade.